Olá, boa noite. Pontagem regressiva. Faltando pouco para o pleito de outubro, o panorama alerta para o fim dos prazos de regularização do título de eleitor. Saiba as datas, onde ir e quais os procedimentos necessários para fazer alterações no documento. Veja também, o governo gaúcho encaminha à Assembleia, projeto que muda o prazo para autorizar plebiscitos sobre venda de estatais. Taxa de desemprego fecha março praticamente estável na região metropolitana. E os preparativos para a estreia do Grêmio na Copa do Brasil. O Palácio Piratini encaminhou hoje à Assembleia Legislativa um projeto de lei que reduz de 5 para 3 meses antes da eleição o prazo para autorização de plebiscito no Rio Grande do Sul. Com isso, o governo quer viabilizar a consulta sobre a privatização de três estatais gaúchas ainda no pleito de outubro deste ano. A iniciativa adapta a lei estadual a uma norma já vigente do Tribunal Superior Eleitoral. O governo anunciou dois movimentos. Um projeto que altera a lei estadual e reduz de 5 para 3 meses antes da eleição o prazo para encaminhar a consulta à população sobre privatizar ou não empresas estatais. Este é o limite máximo estipulado por normativa do Tribunal Superior Eleitoral. O Piratini vai ainda oficiar a mesa diretora da Assembleia solicitando que ela assine o projeto autorizativo de plebiscito sobre a privatização ou federalização da CRM, CE e Sulgás. O projeto foi protocolado com regime de urgência e tranca a pauta da Assembleia daqui 30 dias. Já o trâmite da autorização do legislativo para o plebiscito, se for acatada pela mesa, poderia ser concluído em até 10 dias após a aprovação do projeto de lei. O governo já tinha tentado primeiro retirar a exigência do plebiscito e depois realizá-lo. Desde o início da nossa gestão, portanto 2015, estamos tentando colocar esse assunto em discussão. Quer dizer, discutido ele foi e amplamente em todos os momentos e em todas as ocasiões. Achamos que nesses três anos, praticamente, a discussão foi bastante ampla, muita mobilização e muita participação. Mas todas as nossas tentativas foram obstaculizadas. Nós desejamos e queremos ouvir a população para que ela decida democraticamente sobre o destino destas três empresas. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre ficou praticamente estável em março, na comparação com fevereiro. Os números foram divulgados pelo DIESE e pela Fundação de Economia e Estatística. Douglas dos Santos procura uma vaga na área da construção civil. Já faz oito meses que teve o último emprego com carteira assinada. Tu preenche uma ficha e eles não chamam. Fico de te ligar e não ligam. Enquanto não te chamam, o que você tem feito? Bicos. Além de empenho, Douglas vai precisar de muita sorte para conseguir o emprego. A construção civil é a área que mais dispensou trabalhadores no último mês. Foram 19 mil somente em Porto Alegre e região metropolitana. A taxa de desemprego total no mês de março teve relativa estabilidade. Passou de 11,7% em fevereiro para 11,8% em março. O número total de desempregados na região permanece estável. São 219 mil pessoas. Isso acontece devido à retração do nível ocupacional, com 16 mil trabalhadores a menos no mercado. Pessoas que estavam em busca de uma nova colocação deixaram de procurar nesse mês de março. Então, assim, deixaram de forçar a taxa de desemprego. Porque se elas estivessem junto, procurando emprego, a gente teria um aumento da taxa bem mais significativo do que essa relativa estabilidade ao passar de 11,7% para 11,8%. Então, essa saída faz com que a gente se mantenha no nível mais estável. O índice da massa de rendimentos dos trabalhadores caiu aos patamares de meados dos anos 90. O setor primário demitiu 17 mil empregados, sendo 12 mil com carteira assinada. Já o número de autônomos aumentou em 22 mil pessoas. Estão buscando alternativas. A gente tem um incentivo muito grande das mídias aí sobre a questão do empreendedorismo. Então, assim, esses autônomos muitas vezes podem estar nessa linha do empreendedor, de querer botar o seu negócio, a sua loja de bolo, a sua loja de cupcake. Ou até muitas vezes esse número grande de pessoas que apareceu na pesquisa também no setor de serviços, que pode ser muitos trabalhadores de Uber, de todos esses tipos de trabalho, mas que a gente tem dito através de estudos que eles são trabalhos mais precarizados, porque ele não tem uma proteção social. Essa foi a última apresentação da PED depois de 26 anos de divulgação ininterrupta. A pesquisa de emprego e desemprego era a mais longa série histórica sobre o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul. Com a extinção da FE, o governo vai contratar a FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas de São Paulo, para uma análise com dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, e da PNAD, do IBGE. E acontece amanhã em Porto Alegre mais uma edição do dia D de inclusão no mercado de trabalho. Serão oferecidas mais de 190 vagas de emprego para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer à agência do Cine, que fica na esquina das avenidas Mauá, com Sepúlveda, no centro da capital. Confira também outras notícias do dia. A empresa responsável pelas obras de revitalização do CAES Mauá, em Porto Alegre, vai pedir uma auditoria nas contas do consórcio responsável pelo projeto entre 2013 e 2016. A REAG Investimentos informou que o cronograma de trabalho está dentro do prazo e a primeira fase deve ser concluída já no próximo ano. As obras iniciaram em março e abrangem uma extensão de mais de 3 quilômetros na Orla do Guaíba. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante hoje por tráfico de drogas no Centro Popular de Compras de Porto Alegre. O suspeito era proprietário de uma banca de eletrônicos e, segundo a Polícia Civil, utilizava o negócio como fachada para a venda de entorpecentes. No local foram apreendidas maconha, dinheiro e um celular. A Polícia Federal deflagrou em Caxias do Sul, na Serra, operação de combate a fraudes no seguro-desemprego. Conforme as investigações, o esquema desviou mais de 20 milhões de reais dos cofres públicos através da requisição irregular de assistência financeira para pescadores artesanais. Um servidor do Ministério do Trabalho foi preso. Os idosos e demais integrantes do público-alvo não devem deixar de procurar um posto de saúde para fazer a vacina contra a gripe. A orientação é da Secretaria da Saúde da capital. Na segunda-feira, o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, a fila dava a volta no posto de saúde modelo. Hoje pela manhã, o movimento era menor, mas ainda assim havia fila. Já nas unidades básicas de saúde dos bairros, o movimento é tranquilo. No posto da tristeza, a zona sul da capital, por volta das oito e meia da manhã, chegou a formar uma pequena fila, que logo se desfez. Muito rápido, não esperei dez minutos. Nem isso. Foi rapidinho? Foi, graças a Deus. Na unidade básica de saúde Vila dos Comerciários, dentro do postão da Cruzeiro, a procura pela vacina está um pouco abaixo do normal, se comparada com os anos anteriores. A auxiliar de enfermagem Rosa, que trabalha no local há cinco anos, orienta. As pessoas que moram perto, procuram o posto perto da casa deles. Vacinar porque vai evitar as consequências, pneumonia, gripes fortes, que isso aí, principalmente para idosos, leva a chegar até um óbito. Quem veio fazer a vacina saiu satisfeito. É bem tranquilo, bem, não sente nada, não dói nada. O pessoal aqui é muito bem querido, bem atencioso com a gente, maravilhosos. A vacinação contra a gripe acontece em todas as unidades básicas de saúde do Estado, das oito horas da manhã às cinco da tarde. Os locais com horário estendido de atendimento podem ser encontrados nos sites das secretarias de saúde dos municípios. E ainda hoje, os preparativos do Grêmio para a estreia na Copa do Brasil. E depois do intervalo, os últimos dias para regularizar o título de eleitor para o pleito de outubro, daqui a pouco. Anote aí na agenda, em dia 9 de maio é o prazo final para quem ainda não possui título de eleitor e pretende votar nas eleições de outubro. Essa data também é o limite para os eleitores que precisam alterar dados cadastrais ou transferir o domicílio. A Camila tem 16 anos, mas quer já nesta eleição votar pela primeira vez para presidente, governador, senadores, deputado federal e estadual. Por isso fez hoje o título de eleitor no cartório de Porto Alegre. Eu já planejei já para fazer o título antes já de terminar o prazo, porque é decisão minha, né? Quer participar realmente da eleição esse ano? Sim. O prazo é 9 de maio, ou 150 dias antes da eleição. O chefe do cartório da vigésima zona em Erechim, no Alto Uruguai, explica que a justiça eleitoral, em ano de pleito, só pode emitir o primeiro título, transferir domicílio de votação, solicitar local com acessibilidade, no caso de pessoas com deficiência, ou alterar dados gerais, até esta data limite. Quem não transfere, né, ou não regulariza o título, vai ter que se dirigir ao seu domicílio ou justificar, senão paga a multa. Também podem ficar de fora aqueles eleitores que moram nos 426 municípios gaúchos, onde foi encerrado o cadastro biométrico obrigatório, caso não se atualizem até 9 de maio. Já os eleitores de Porto Alegre e outros 70 municípios não precisam correr aos cartórios. Nestes, a obrigação do recadastramento biométrico só começa depois da eleição. Porto Alegre tem até 2022 para fazer a biometria, então dá para fazer com calma, com agendamento pela internet, escolhendo local, horário, tudo com muita calma depois de novembro. As eleições de 2018 inauguram o título de eleitor com nome social de transexuais e travestis, que ainda pode ser solicitado até 9 de maio. O Vincent precisou entrar na justiça em 2015 para conseguir essa conquista. Para ele e outros ativistas, a luta maior é pela cultura do respeito. O que precisa ainda ter é uma qualificação das pessoas, uma educação para não acabar disseminando preconceitos e discriminação. Sei lá, as pessoas que vão ser mesárias na hora de fazer a votação, enfim, de não fazer chacota, de não fazer piada, de respeitar a identidade do próximo, de ser empático, ser compreensivo na hora de receber essas pessoas, porque isso vai acabar evitando que as pessoas exerçam a sua cidadania. O calendário eleitoral também fixa outros prazos. Até 15 de agosto, partidos e coligações podem registrar as candidaturas. No dia seguinte, 16 de agosto, já pode ter comício, carreata e distribuição de material gráfico e na internet. A propaganda eleitoral de rádio e TV começa em 31 de agosto. Neste ano, ela foi reduzida de 45 para 35 dias e vai até 4 de outubro. E para nos esclarecer ainda mais a respeito do prazo, da regularização, está aqui conosco a chefe da sessão de regularização do cadastro eleitoral do TRRS, Ana Cristina Moretti. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, a gente já viu aí muitos esclarecimentos ao longo da reportagem, mas vamos começar falando um pouco dos números, como é que está a movimentação, os números que vocês têm dos atendimentos agora aqui em Porto Alegre, nos últimos dias. Bem, nos últimos dias o atendimento tem aumentado bastante, como acontece em todos os anos anteriores às eleições. Na última semana a gente teve uma média de quase mil atendimentos diários, é um volume bem significativo. Como todo brasileiro, os gaúchos também deixam para a última hora o comparecimento à justiça eleitoral para regularizar a sua situação. Perfeito, está dentro então da média dos últimos anos. Sim, dentro da média dos últimos anos. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho das novidades, né? Uma delas que a gente viu na finalização ali da reportagem é a questão do nome social dos travestis e transexuais. Vamos falar um pouquinho então. Bom, realmente, essa é uma inovação do TSE, que publicou uma resolução há 15 dias atrás, possibilitando que as pessoas transexuais ou travestis incluam no seu cadastro eleitoral o nome social. O que elas precisam para fazer isso? Comparecer a um cartório eleitoral ou uma central de atendimento nos municípios que tiverem, munidos do seu documento civil e do seu comprovante de residência. Aqueles do sexo masculino também devem levar a quitação militar em caso de alistamento. Se for para mera revisão, para inserção do dado, do nome social, não é necessário. Muito importante é salientar o seguinte, inicialmente o TSE tinha disciplinado a inclusão do nome como uma autodeclaração total do nome social. Quer dizer, a pessoa poderia incluir o nome, nome e sobrenome de acordo com o que ela estivesse declarando. Sexta-feira passada, desceu uma nova orientação, uma portaria do TSE, alterando um pouco essa composição do nome declarado. Então, a pessoa transexual ou travesti pode indicar o seu prenome, incluir o prenome que desejar, mas mantém o sobrenome civil que constar nos documentos. Perfeito. Tem alguma outra novidade que você queira destacar ainda? Novidade em si não. Essa é a maior, porque a primeira eleição em que isso acontece certamente é o maior destaque. Bom, e quem não transfere dentro do prazo, o que acontece? Bom, quem não fizer a sua transferência e tiver no dia da eleição em outro município, vai ter a possibilidade tão somente de justificar seu voto. Não vai poder exercer a sua cidadania, não vai poder comparecer a sua sessão eleitoral e votar. Certo. E quais são os casos em que tem multa e perda de benefícios? Não comparecer e não justificar, ela estará irregular, o que vai impedir a sua quitação eleitoral, enquanto ela não o fizer, mediante ou pagamento da multa ou apresentação da justificativa do não comparecimento no prazo de 60 dias. Bom, e a gente tem também o pessoal que quer procurar locais com acessibilidade também, é possível, né? Sim, é possível, até dia 9 de maio também, no mesmo prazo de fechamento do cadastro, essas pessoas podem fazer revisão de seus dados e assim serem situadas, podem escolher o seu local de votação dentre aqueles que tiverem acessibilidade. Perfeito. Bom, e sobre o recadastramento biométrico, que ainda suscita muitas dúvidas? Sim. Bom, as duas principais dúvidas que nós temos respondido por consultas por telefone e também na ouvidoria. Primeiro, perguntam se Porto Alegre já tem recadastramento biométrico. Porto Alegre e outros 71 municípios, desculpa, outros 70 municípios do Estado não tem recadastramento biométrico ainda, não há obrigatoriedade de comparecimento. O eleitor pode verificar quais são esses municípios no site do TRE, né? Então, para esses, principalmente em Porto Alegre, a sugestão é, se não, para comparecer meramente para fazer coleta de fotos e de digitais, não seria o caso neste momento, porque a pessoa vai enfrentar uma grande fila e não vai ter como resultado nenhum facilitador na hora da votação. Então, ela pode deixar isso para um momento posterior à eleição e evitar, sim, algum, acredito, outra coisa. Todos aqueles que quiserem comparecer podem fazer o seu prévio agendamento no site do TRE. Que é a dica para evitar as filas justamente. Evitando fila, exatamente. Pode verificar também os endereços em que são feitas essas revisões. Tá certo. Tem o site? Sim, é www.treifemrs.gov.br no menu eleitor, serviços ao eleitor. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela tua presença. Ok, isso. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda os preparativos do Grêmio para a estreia na Copa do Brasil daqui a pouco. Na quinta-feira, a massa de ar seco continua atuando no estado. Com isso, seguem as temperaturas altas e a baixa umidade do ar em todas as regiões. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque em todas as áreas, o sol aparece entre nuvens e provoca um forte abafamento devido à atuação de ventos de quadrante norte. A sensação é ainda mais intensa na metade sul, em decorrência de uma maior concentração de nuvens baixas que contribuem para a retenção do calor. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Cachoeira do Sul, mínima de 20 e máxima de 28. Já em Bagé, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 27 graus. Numa parceria com a TV Bom Dia de Erestim, o Fala Município de hoje traz uma entrevista com o prefeito de Centenário, Hilário José Colassa. A cidade, com 3 mil habitantes, está localizada na região noroeste do estado e tem na agropecuária a sua atividade econômica principal. Prefeito, muito boa noite para o senhor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da TV. Boa noite, prazer é meu. Prefeito, esse é o seu primeiro ano de mandato lá na Prefeitura de Centenário. O senhor já foi vice-prefeito do município também. Que avaliação que o senhor pode fazer neste primeiro ano do senhor à frente do Executivo? Na verdade, o município de Centenário é um município pequeno, do interior, então as dificuldades são grandes. Então, assumimos o município lá em janeiro com muitos problemas, como normal, isso é normal, um mandato passar para outro, os problemas ficam para ser resolvidos, quem assume vai ter que resolver os problemas do município. Então, foi feito investimento lá, recuperação de estradas, recuperação de máquinas, carros da saúde, transporte escolar também, né? E foi conseguido investir também um pouco no município. Estamos construindo uma escola municipal, na verdade, uma creche, ampliando uma creche de 200 metros quadrados, que é para atender as crianças do município, que o espaço é pequeno. Conseguimos comprar três carros novos também para o município, um para o gabinete, um carro para a saúde, um carro para obras. E também investimos bastante recursos na saúde, né? Porque a saúde, o município, necessita de atendimento, uma secretaria importante na saúde, que tem que atender meio pessoal, pagando consultas, exames, medicamentos, né? E obras, recuperação de estradas também, né? Que o município necessita, tem um transporte escolar que roda todos os dias e tem que ter uma segurança, né? Então, se investiu no transporte, na agricultura também, compremos equipamentos para fazer silagem, os agricultores também usam silagem para tratar as vacas de leite, que o município é bastante agrícola, tem uma área, uma bacia grande de leite lá que produz, né? Prefeito, e agora, nesse seu segundo ano de mandato lá, qual deve ser um dos seus principais objetivos, o que o senhor pretende fazer à frente da Prefeitura? É, nós temos muito a melhorar o nosso município, né? Então, depende dos recursos que vêm do Estado, da União, né? E economizar recursos no município, né? Comprar as coisas que precisam ser compradas para o município, negociar preço, reduzir aluguéis, né? Economizar para investir em todas as áreas. Então, nós temos uma parceria com o município de Floriano Peixoto também, que vamos construir uma ponte ligando Floriano com Centenário. Temos também a garagem municipal, o município já tem 26 anos e não tem uma garagem própria, ainda estamos pagando aluguel, né? Então, vamos tentar economizar ali para dentro do nosso mandato construir a garagem ou comprar um espaço para ter uma garagem própria, para fazer serviço de mecânica o mais simples possível para economizar o dinheiro público. Agora chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos para falar de mais um campeonato que começa na vida do Grêmio neste ano. Pelas contas, seria o quinto já. Conta mais para a gente, Cris, boa noite. Boa noite, Lílian. Boa noite aos nossos telespectadores. Parece mentira, mas é isso mesmo. O Grêmio hoje estreia na sua quinta competição em 2018. Isso que a gente está apenas em abril. A equipe já jogou Recopa e Gauchão e venceu ambas. Está jogando Brasileirão e Libertadores e hoje vai fazer então a sua estreia, o primeiro jogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás. Essa é a 25ª participação do clube em 30 edições do torneio. A partida começa daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, lá no Serra Dourada. O time terá duas modificações. Matos na lateral direita e Jael no ataque. Vamos saber mais então sobre esse confronto? Dá uma olhada aí no material que nós preparamos. Depois de empatar contra o Atlético Paranaense na Arena no último domingo, o Grêmio volta suas atenções à busca do hexacampeonato da Copa do Brasil. A equipe desembarcou ontem em Goiânia para o seu primeiro confronto nas oitavas de final da competição. Do time considerado titular, apenas um nome é certo que não jogará contra o Goiás. Léo Moura, que com desgaste muscular, nem viajou. Madson deve assumir o seu lugar na lateral direita. Em 30 edições na Copa do Brasil, o Grêmio venceu cinco delas, sendo o maior vencedor ao lado do Cruzeiro de Minas. O adversário de hoje é o atual campeão goiano e joga a Série B do Brasileirão. Entre os jogadores conhecidos no futebol gaúcho, destaque para o goleiro Renan, que jogou no Inter, mas está fora do confronto, e Júnior Viçosa, ex-atacante do Grêmio. Na última fase da Copa do Brasil, o Esmeraldino enfrentou o Havaí. Empate em 2x2 em Florianópolis e vitória de 2x0 no Serra Dourada. Depois do jogo de hoje, Grêmio e Goiás voltam a se enfrentar apenas em 9 de maio na Arena do Grêmio. E por hoje eram essas as informações, Lili. Uma boa noite a você, aos nossos telespectadores e um bom jogo aos gremistas. Tá certo. Obrigada, Cris, pelas informações. O Panorama também volta amanhã, às 7 horas. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que discute as leis mais rígidas de trânsito. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri